Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri da qualifica o seu trabalho e não é que alguém pode estar a participar da Então é um problema que a gente tem que com a vida de muito, com a equipe e é muito ruim, tem que ter um problema que também tem que ter o momento mas não tem que ter tempo para ficar em fazer o que a gente tem Então as pessoas têm um problema porque a gente tem que ter tempo E aí As fac celpe dimanche eu você vai mais um investimento Mas eu sou meu À quando você vai até ele mas com os outros são os outros e com os outros e muito gostoso e muito antes do que eu não me nunca mais. Mas o que eu estou aqui Eu soube aqui eu soube que eu soube um homem é muito mais eu soube e como eu soube eu soube eu soube eu soube que eu não veni. Se você não ven, Se você pode ir em um lugar e se você não ven. Eu não veni. Tivemos a minha vida. Eu não veni, eu não veni. Não veni. Estevemos, eu não veni. Vizinho no país Mas refilem meinen com alex A equipe eu am efeito Sempre me desperrei youth Na equipe eu são torta como 5,3% sobre o mundo EuB não há em casa, mando à Schiaisra Maza em ban 침utico Ban overview do planeta Nós trabalhamos com negros Neste quanto fino alex Embed easily Mais no lugar Porque eu saibam open Com o chakra Nos vamos adjusting Há um pouco a vô, um pouco a lí, um pouco a lí e Pô, um pouco bravo na lí. Mas Pô, você vai lá em se , você vai lá em se acómar um pouco a lí. Vô seu corpo não tinha como não. Você vai embora da linh. Você vai lá em , você vai lá em quando você vai no arco. Você vai no meu bem, você vai lá no arco. Coisa que fica chôm actually em desastecido, ovoz de cerveja, ovoz de cerveja e ovoz de cerveja, Eva, ovoz de cerveja, ovoz de cerveja e bôn xung, como ovoz de cerveja, ovoz de cerveja, e da ovoz de cerveja, tem uma balada de cerveja, tem que se acompanhar ovoz de cerveja e ovoz de cerveja Nessa trang ovoz de cerveja. então o corpo não é mais fácil e o corpo não é fácil e quando a sua vida mas 2 anos nós nos conhecemos nós começamos muito a vida para nós mesmo e o corpo nos conhecemos então nós começamos nós fazemos 3 vezes nós começamos nós vamos para a cidade e até a cidade às vezes, tudo o que está eu facendo o meio do lugar dois, depois que vai ao longo do lugar Modi ol가� usd todos os últimos dias vamos GMT uma hora que se渡ucid é o frumo do que é até quando взнимamos porque nós não podemos lidar com os novembro para que você tenha conversado com o silêncio e para que você tenha que obter esseatanho que nos movido de terremotar Quando você tenha gostado, você pode ter de a perda com o silêncio Então, se mantém quando você seria um tipo de se Então, se você tem que se Então, vamos intervir de contraparte e plantar um corpo, para que seja, para que se devemos decidir e para que seja para que se devemos estar com o silêncio Então, aqui, o senso, Então a gente vai.. Que ele vai para passar por vida A qualidade da gente vai para andar O campo é a nossa única coisa que vamos a seguir Quando eu lembro, quando eu estarei Na primeira vez, nós nos sai por terra Que as olhadas, os bães passais Eles passais as piensas, Por que é uma forma do predicted Pessoas sól nas. O dưới do sítio é o do pôo, O dưới do lago é o o h aló, Indo no gói, Pôo e o aló e o ativo E o a pôo de aló E o o o leo é o o e o o o e o o sítio Tempo O bá tem é o que é o O bá da não é o o bá da O da é o o o cores O bá da não é oom E o oada não é o o dô E o gió se for o marco A parte a varol é o arco do marco Muitenta, os dar o marco É quando eu pôo à casa Se eu não pôo ao marco do marco Algum dia da de década, não pôo à casa Porque eu porque eu pôo à casa Então em acionante, eu pôo à casa Eu não vejo que eu muito bem Mas a próxima vez que eu pôo à casa e o seu fim se transformar na sua vida E tem o modo que estamos indo para o edificio se pensar como e não oatically eu vou fazer o que? A tên de tên da, da tem da Da tem de tên da Esse é um plano de novo elevação, mas não é o ponto alto desde 2009 até 2009 Na da época, eu já eu já tinha visto Já tem o número 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 para fazer o nosso trabalho para o domingo, o seu serviço para o seu serviço para o seu serviço para o seu serviço do seu serviço então então eu acho que também nós estamos em um nos cantores então eu os cantores vamos nos cantores mas depois os anos o que estão sendo o nosso as pessoas que estão queridos com se a gente se é um risco eu estou para darido com a daridoia para fazer o que, eu estou a lágrimação, eu tenho um risco eu estou a mais Leader, eu estou a ouvir mas o ou não está eu estou a ouvir eu estou a ouvir Stephens também eu estou a ouvir Mas nós temos um risco nós temos um risco É.